Se eu passo e você não olha Deve estar achando que é donada a bola Eu te acompanho os recibos dos seus beijos Ninguém merece seu alto peso, seu desprezo Se eu reparo e você não para Deve estar tirando com a minha cara Quanto mais eu como mais fico distante E menos tolerante Se o seu coração não me notar Não tem problema destaque Pois sem você eu sei viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E a de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E a de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Pra quem rodou tanta estrada Perder uma vez não atrapalha nada Querendo ou não já apontei minha semente E vou colher os frutos que brotarem na minha frente Quem você quer enganar Quer viver em paz, distância, mas tá pronto pra amar Nós já crescemos e estamos muito diferentes Não somos mais inocentes Se o seu coração não me notar Não tem problema destaque Pois sem você eu sei viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E a de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E a de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E a de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais E a de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir